Está assediada em Braga uma incubadora de projetos na área das indústrias criativas. Uma ideia única em Portugal e das poucas na Europa para ajudar a desenvolver as ideias de jovens. A equipa do Fala Portugal foi visitar as instalações do Generation. Desde o início de agosto que 21 projetos ocupam as antigas instalações do quartel da GNR em Braga para desenvolver ideias únicas. O Generation nasceu este ano e é uma incubadora de iniciativas ligadas às indústrias criativas na área da música, moda e tecnologias da comunicação. Este edifício tem como missão dar mais ferramentas aos jovens para enfrentar o mercado de trabalho. Por isso aqui temos uma incubadora de empresas que aloja novos negócios, novas ideias de negócio, sobretudo na área das indústrias criativas. Queremos fomentar a participação ativa dos jovens. Queremos que eles sejam cidadãos mais ativos, que tenham uma cidadania mais participada. Emanuel Ferreira faz parte da primeira fornada de ideias do Generation. Aqui está a desenvolver a sua impressora 3D. O conceito não é novo, mas a Hello 3D pretende dar-lhe uma nova roupagem. Nós queremos ensinar o base, ensinar a construir uma impressora, ensinar a trabalhar com uma impressora, a fazer a sua manutenção, mas depois também fazer um acompanhamento a nível de qual é o projeto da pessoa, o que é que ela vai precisar da sua impressora. Atualmente são cerca de 45 os jovens que vão passar por aqui com um período limitado de tempo. Esses jovens começam aqui as suas ideias de negócio. Passados seis meses são avaliados por uma comissão técnica para perceber se o negócio, e se essa ideia têm pernas para andar, se tiverem eles poderão ficar aqui mais seis meses a um ano e depois terão que sair para dar vez a outros jovens que também têm outras ideias. O Generation é um projeto único em Portugal e essencial para o desenvolvimento de ideias inovadoras que, no outro caso, teriam bastante dificuldade em surgir. Seria praticamente impossível. É muito difícil porque, como eu sou mesmo, quase independente do estudo que têm, nós somos três pessoas. Durante o nosso período académico, ninguém nos diz como é que é depois formar uma empresa, o que é que necessitamos, as dificuldades que temos. E vir para aqui, para o Generation, permitiu-nos ter esse apoio. As coisas agora, em vez de dar um passinho, já começam a correr um bocadinho, já começam a tomar um bom caminho e permitem-nos, principalmente, também chegar às pessoas muito mais facilmente. O Generation foi idealizado para a capital europeia da juventude, onde se deveria ter estabelecido, mas ficou pronto apenas em 2013, sendo assim a herança que Braga 2012 deixou à cidade. A reconstrução total do edifício teve um custo de 2 milhões de euros e hoje está adaptado para receber conferências, lojas de comércio, salas de co-working e até um espaço onde os mais novos podem começar a desenvolver as suas ideias.